A montadora alemã de carros Premium Audi apresenta o novo Audi RS Q3 2020, a versão esportiva do seu SUV, que chega com motor turbo de 5 cilindros e duas configurações de carroceria. Convencional esse modelo vermelho das imagens e a novidade para a linha 2020, que é o RS Q3 Sportback, esse modelo pintado na cor verde caia-lâmica, inclusive é uma das novidades para a linha 2020. Os dois modelos devem chegar às concessionárias da Audi no mercado europeu nos primeiros meses de 2020. Essa configuração Q3 Sportback é um pouco diferenciada em relação ao Q3 convencional por conta de menor altura. Então esse modelo aí mede 1,56m de altura. Ele é 4,5cm mais baixo em relação ao Audi RS Q3 convencional, o modelo vermelho que a gente mostrou. Pela primeira vez o RS Q3 adota um sistema de escape com saída dupla oval, um longo spoiler na traseira que inclusive aumenta muito a downforce, melhorando a estabilidade, principalmente a estabilidade direcional. Os dois modelos vêm com rodas de 20 polegadas de série, sendo opcionais as rodas de 21 polegadas. O sistema de escape traz também possibilidades de personalização do som. Então dependendo do modo de condução que você utiliza, ele fica um pouquinho mais sonoro ou um pouquinho mais silencioso. Vocês estão vendo aí o som muito característico desse motor 5 cilindros, 2.5 da Audi, que nessa linha 2020 ganhou 17% de potência. O interior do RS Q3 2020, como todos os modelos da Audi Sport, traz uma configuração exclusiva do Audi Virtual Cockpit, que permite o painel digital da Audi, que vem com personalizações em termos de tonalidade e algumas informações adicionais, como força G ou algumas outras informações exclusivas que só aparecem nessas versões RS. Os dois modelos também trazem um shift paddles, então permite que você faça trocas de marchas manuais. Em relação à transmissão S-Tronic, que é a tradicional dupla embreagem da Audi, 7 velocidades. O painel, o layout do painel do RS Q3 e do RS Q3 Sportback é basicamente o mesmo, não tem diferença. O mesmo volante revestido em camurça, com comandos multifuncionais. E aquele sistema tradicional agora da Audi, que vem com múltiplas telas de informação e entretenimento. Uma delas, inclusive, que permite que você utilize o Audi Drive Select e faça seleção de modos de condução. Os bancos são exclusivos dessas versões, vocês estão vendo aí, com alguns detalhes na cor do carro e uma padronagem também bem mais esportiva, além de outros elementos identificadores das versões. Então, esse Audi RS Q3 2020, tanto o Q3 convencional, esse modelo, quanto o verde que a gente estava mostrando, vem com o mesmo motor 2.5 biturbo da Audi, melhorado nessa linha 2020, agora com 400 cavalos de potência e torque de 480 Nm disponível entre 1950 e 5850 RPM. Eles têm também dois modos de condução específicos, RS1 e RS2, que são acessíveis por meio de botões específicos no volante. A tração é nas quatro rodas e o sistema 4, ele envia 54% do torque para as rodas dianteiras e os 46% para as rodas traseiras. Os dois modelos conseguem acelerar de 0 a 100 em 4,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de 250 km por hora, mas é uma velocidade máxima limitada eletronicamente. Caso você peça o sistema de suspensão com ajuste dinâmico, que é chamado DCC, a velocidade máxima pode ser setada para 280 km por hora. Então, realmente, muito interessante essas duas versões. O sistema de freios, ele traz discos de 375 mm na dianteira, 310 mm atrás. São opcionais o sistema de carbono cerâmico. Então, os dois modelos vêm com a mesma capacidade de porta-malas, 530 litros, sendo que o RS convencional, ele pode ampliar para 1.525 litros, caso você faça o rebatimento dos bancos. No caso do Sportback, cai para 1.400 litros, porque ele é um pouco menor. Então, esses aí, os dois modelos RS-Q3. RS-Q3 Sportback na linha 2020, chega ao mercado europeu aí no começo de 2020. Esses dois modelos também devem chegar ao Brasil aí entre o final de 2020 e começo de 2021. E aí 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 E aí